HACCENUAR Aqui vai água e fogo, ferro e fumaça A terra treme quando ela passa Água, ar e fogo E aí galera, isso aqui é a Beatriz com a Flávia Que dizem que são as maiores fãs de Rancor que existem E vocês são fãs demais da banda, é isso? Foi demais, demais Rancor é tudo E esse disco novo do Seiva, já ouviram alguma coisa? Já, tudo O disco do Seiva é melhor que o Liberta Não, Liberta é melhor, mas Seiva manda muito A Seiva manda muito O Novak Popoto, que será a banda muda Que abriram um show aqui pros caras do Rancor E aí como é que foi tocar aqui? Foi legal? Ah mano, é uma sensação inexplicável Hangar, tipo a casa mais respeitada de hardcore São Paulo do Brasil Cipá da América Latina inteira E mano, sinistro, tá ligado? Sinistro É legal, vocês já viram pro Rancor Assim estão emocionados O Fugarkane pro Rancor As bandas estão na estrada com a cara aí Tocando hardcore Mano, foi um puta convite que a gente recebeu do Teco Tá ligado? A gente não esperava por isso Porque além do Rancor ser uma puta banda Foi uma puta influência pra gente E aí galera do HC no ar, a gente tá acabando a Rancor E aí beleza? E aí E aí E aí Eles acabaram de fazer o lançamento do disco deles Disco Seiva, foi do caralho o show Parabéns aí pelo show Uma pergunta assim, tem essa fama que tu não tá falando agora Que tipo, o Seiva é tipo um divisor de água pro Rancor assim Vai mudar, pra mudar a visão que o povo tem sobre Rancor O que você tem que falar sobre isso? Você acha que é verdade? Que é um divisor mesmo? O Liberta Comparando o Liberta com o CD anterior que é o Yoga A distância é muito maior Porque seria nesse caso um divisor de águas muito maior Do que o Liberta pro Seiva Assim, eu achei que tenha uma... Lógico, o som mudou e tal Mas eu senti que a galera tá absorvendo bem E tá... Não sei, tá entendendo Parece que... Eu recebi... Eu lembro de ouvir críticas muito mais pesadas Quando a gente gravou o Liberta Porque a gente era uma banda de Hardcore um pouco... O... O... O que nós temos no CD, o Yoga É um CD meio que de Hardcore Você pode falar que é um CD de Hardcore Tem... O grosso das músicas é... 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 É tudo rapidão e... E a gente... Quando fez o Liberta mudou Saiu um pouco disso E aí sim a gente... Ouviu muito esse... É, é um divisor Muita gente falando Pô, os caras largaram Hardcore Não sei o que Mas pra esse eu não sinto muito isso não Apesar de achar que é muito diferente também Tá com o Lucas Guilherme Que são fãs de Hardcore também Vocês gostam pra caramba da banda, né? Pra caralho, mano Vocês estão ligados que o lançamento do disco novo Vocês vieram conferir o som dos caras? Seiva Vocês ouviram já o disco, Seiva? Já, já Curti pra caralho Gostaram? Tem uma galera comentando que esse disco é tipo O grande divisor de águas do Hardcore Assim... Que nem o divisor de águas É que eles mudaram, tá ligado? Tá uma... Tá bem mais calmo, mas tá da hora Mas tá melhor, tu acha? Cara, não acho melhor Tá diferente, mas tá bom Nesse disco vocês usaram muito a internet Pra divulgar, feed marketing, mídias sociais e tal De onde veio a ideia de se fazer? Usar a internet nem pra divulgar o som de vocês Vocês sempre fizeram isso? Não sei, vocês se especializaram assim Em querer fazer bem isso direitinho A verdade mesmo A gente sempre teve que usar a internet, né? Porque acho que hoje em dia é a ferramenta mais Que abrange a todos, né? Claro que a TV, rádio também Mas a internet foi meio mais fácil Todo mundo pode chegar lá e... Mas... Quem tem dado um up mesmo agora Assim, num lance de internet é a Dec, né? Que eles tem trabalhado vários lançamentos e tal Eles lançam uma música De uma forma que tem que... Fazer não sei o que lá No Twitter, Facebook E aí isso atinge outras pessoas É um bagulho muito doido assim Que a gente acha que nunca teria... Paciência, cabeça A gente nunca saber fazer uma parada dessa assim, tipo A gente sempre tentou divulgar o que pôde ali Mas a real que todo mundo meio... Vagabundo assim, nesse sentido de internet e tal É mais um ou dois da banda que ficam lá Assim... Mas é nóis, né? Agora tá rolando um upgrade aí Uma ajuda, um help Tá sendo bem legal pra banda aí É isso aí E uma última pergunta agora Vocês também lançaram um disco em vinil? Foi isso? Né? E assim... Foi ideia de vocês também? Ou por que um vinil? Assim, os senhores assistiam a lançar vinil também? O som do vinil é diferente O som do disco e tal Como é que foi assim? Ah, vamos lançar um vinil Porque não é todo mundo que tem vitrola hoje em dia Mas a molecada hoje em dia nem sabe que é vitrola alguns, né? E... O dono de verdade de lançar um vinil também Por que que foi que isso aconteceu? A gente assinou com a DEC, né? E o João Augusto Que é o dono da DEC, pai do Rafael Ele reabriu a PoliSom Que é a fábrica... Se não me engano é a única fábrica de vinil da América Latina Ou do Brasil E ele reabriu E agora todos os lançamentos são... São... Tudo que lança agora, que é feito agora em vinil É feito lá E... E as bandas da DEC, do Vigilante também Elas lançam... Ultimamente todo CD que sai pela DEC Sai em vinil também E com a gente foi... Seguiu isso aí também Ele deu a... Ele falou, pô, vai sair pra gente Foi irado Vai contestar? Fala, pô... Só ganhou Achei irado Tô com o vinilzão bonitão lá em casa É isso aí galera Esse foi o lançamento do disco Seiva Da banda Rancor O show foi muito bom E a festa foi... Melhor ainda Se você quiser ficar sabendo mais sobre essa banda Ou sobre várias outras bandas Do cenário independente do Brasil É só citar no site www.hcnoar.com E também nos seguir no twitter www.hcnoar Até a próxima Valeu! HC no ar! HC no ar! Uh! Valeu! HC no ar!